Não sei se vocês estão ligados, mas Jailton Malhadinho estreou no MMA em 2012 como meio médio, só na quarta luta profissional que ele migrou pro peso médio, pelo menos é isso que diz a Wikipedia. Praticamente toda a sua carreira no Brasil foi como meio pesado, foi com 93 quilos que ele conquistou os cinturões do Thunder Fight e do Fight On, por exemplo. Malhadinho entrou no UFC como? Pelo Contender Series, batendo 92 quilos, sua estreia contra o Danilo Marques a mesma coisa, meio pesado. E dentro das suas últimas seis lutas teve até um peso combinado, ele e o Anton Turcali bateram 99 quilos em setembro de 2022. O que tô querendo dizer é que menos de um terço da carreira do Malhadinho foi como peso pesado, sua divisão atual. Nas duas últimas rodadas, ainda por cima, ele enfrentou seus dois adversários mais pesados, Derek Lewis que corta pra alcançar 120 quilos e Curtis Blades de 117. O resultado desse experimento até agora pode ser visto de duas formas como tudo na vida, o copo meio cheio e o copo meio vazio. O meio cheio é o aproveitamento, Malhadinho tem cinco lutas como peso pesado no UFC, quatro vitórias, apenas uma derrota e três bônus de performance da noite. Até na luta que perdeu, ele pôde anular o melhor wrestler da categoria, levou a melhor pelo menos por cinco minutos. Se tivesse espremido mais um round só, podia estar indo pra Inglaterra enfrentar o Tom Aspen. Não tem como ser ruim ocupar a sétima posição no ranking dos pesados com 32 anos, ainda mais considerando que nessa categoria especificamente dá pra ser elite até os 40. A sua equipe visualizou isso. Eles projetaram que o avanço no peso pesado seria bem mais rápido porque a concorrência é menor. E eles estavam certos. O cara pisou no Ultimate anônimo em fevereiro de 2022. Um ano e pouco depois, já fazia a luta principal no Brasil e compunha card numerado em Miami. Se tivesse que cortar peso e bater 93 quilos em todas essas rodadas, seria impossível manter a frequência alta e avançar nessa velocidade. Malhadinho fez seis lutas entre 2022 e 2023. O copo meio vazio é que seu grappler 10 até 15 quilos mais leve cria uma clara limitação. Porque malhadinho, apesar das raízes, é um lutador de jiu-jitsu, não de boxe. E a frase velocidade mata vem do boxe, não do jiu-jitsu. Pensa só quantos fenômenos mais leves já tivemos na arte suave. A galera do giro louco, do gás infinito, técnica pura. Ainda assim, nunca em toda a história do campeonato mundial na faixa preta, tivemos um campeão absoluto pesando menos de 88 quilos. Por quê? Porque no jogo da isometria, quando a capacidade técnica é parelha, o peso importa e muito. No UFC, enquanto Malhadinho escalava a montanha contra a galera menos atlética e técnica no chão, deu muito bom, Habib Baiano. O problema desde sempre seria quando não houvesse essa defasagem técnica e ele entrasse em desvantagem física. O que aconteceu nas duas últimas rodadas? Contra o Derek Lewis, de quase 40 anos e sem campo completo, ele até pôde botar pra baixo em todos os rounds. Mas uma vez no chão, o foco era claramente manter aquele mastodonte ali, amarrar a besta. Malhadinho não pôde soltar o jogo, largar o ground-upound, buscar a finalização com gana. Porque um, qualquer desbalanço ali, pesou errado, o bichão levanta. E dois, se mete o louco, esvazia o tanque de gasolina. E qual é o principal risco de morrer no gás numa divisão que não é a sua de origem? Tomar porrada na cara de adversário com outra estrutura corporal. Ossos maiores, mais densidade, que gera muito mais potência. Na luta seguinte, o que aconteceu quando ele não conseguiu derrubar um adversário de 117 quilos? O Ressler Curtis Blades. Dois ou três golpes entraram na têmpora e isso já foi suficiente pra gerar o nocaute. O próprio Blades deu um testemunho interessante na coletiva de imprensa, abre aspas. Ele fez um ótimo trabalho sendo pegajoso, mas o problema é que você gasta muita energia. Eu pude ouvi-lo respirando de forma bem pesada no meu ouvido. Eu sabia o que ele ia fazer. No segundo round, dava pra ver que ele não tinha mais o mesmo fogo. A minha impressão é que Malhadinho precisa ser esse grappler super insistente no peso pesado, sem muito plano B, porque é proibitivo trocar de forma franca com esses caras. O problema é que você fica previsível. E o que acontece quando não consegue converter a queda? Habib, uma das principais referências do Malhadinho, nunca enfrentou ninguém 15 quilos mais pesado no MMA. Pelo contrário, ele provavelmente sempre foi o mais pesado dentro do octógono. Eu, sinceramente, não acho que o Malhadinho vai trocar de categoria imediatamente. É super natural, até desejável, que ele veja o copo meio cheio, entenda que dá pra corrigir uma coisa ou outra e tente novamente. Até porque, como já disse aqui, não tem tanta gente assim na categoria física e tecnicamente competente pra pará-lo. O risco é perder tempo, entrar num perde e ganha. Dá um passo atrás, pega, sei lá, a Taito Vaza, bota pra baixo, ganha. Avança, cai com o Sergei Pavlovich e esbarra em outra base de cimento 15 quilos mais pesado. Tem alguma chance de dar certo? Tem. Vai que ele pega aí sequência favorável, fica também mais pesado, evolui dentro da própria categoria? Por que não? Só que aí é meio que contar com o futuro que pode acontecer ou não. Não é exatamente o cenário atual. Por isso, tô propondo a reflexão de hoje. Com 93 quilos, Almeida seria o Grappler mais forte da categoria. Talvez até de longe. Não sei se qualquer um poderia parar suas quedas. Se você olhar pro top 15, temos um único Grappler de origem. Magomedo Ankalaev. No top 5, tirando o da Guestanez, Malhadinho me parece um casamento terrível pra todos os outros. Poitain, Rio, Iri Prohasca, Rakic e Blachowicz. Sem contar que nunca haveria qualquer defasagem de força, peso e estrutura física. Portanto, Malhadinho teria como misturar o jogo sem correr tanto risco. Reforço que a equipe dele não errou quando entendeu que ele faria barulho mais rápido como peso pesado. Acontece que esse barulho já foi feito. Ele é bem conhecido. É o sétimo da categoria de cima. Não precisa necessariamente manter a mesma frequência pra subir, porque ele já chegou. Descendo e negociando legal, ele consegue no mínimo outro top 7, top 8. Concordam? Khalil Hontri, Johnny Walker, Krilov, Iamblarovic de 40 anos, o perdedor de Rakic versus Prohasca, o perdedor de Poitain versus Rio. Com duas vitórias, ele disputa o título. Sinceramente, não sei o que faria se fosse o Malhadinho. Revendo o primeiro round contra o Blade, ficou com uma cara que dá, até no peso pesado. Mas a mudança tá atraente. É, no mínimo, um caso a se pensar. E, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham dessa decisão do Malhadinho? Se você fosse ele, ficaria no peso pesado ou tentaria a sorte na categoria de baixo, sem essas desvantagens físicas? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Por favor, deixa o like aí antes de fechar a janela. É a forma de você retribuir o trabalho aqui do sexto round. E não perde a resenha de ontem, que eu falei sobre Dustin Poirier versus Slam Mahashev no UFC 302. E porque o Brasil é diamante nessa data. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E até amanhã.